Então o que é que vais fazer? Estamos na televisão. E quando é que nós vamos fazer a televisão? E a minha voz fica estranha assim. Ai, caramba-me tudo! Eu só mato com os meus olhos! Mas tu é que vais gravar para mim? O quê? Ah, é? Todos os microfrones têm uma ficha assim. Sabiam? Mas para que é que é este microfrone? Aqui está no ponto de vista dele. Olha para a câmera! Olha para a câmera! Três, dois, um... Contagem! Aaaaaaah! Corta! Aaaaaaah!